Bem-vindos ao Caça ao Voto. Daqui a pouco vamos conversar com o Miguel Pinheiro e com o Rui Pedro Antunes para saber quem anda a perder e a ganhar votos nesta campanha eleitoral. Vamos também à estrada, ao encontro de dois jornalistas do Observador que estão a acompanhar esta campanha no terreno. Hoje a Inês Ameixa em Lisboa e a Rita Penela no Porto. Temos ainda Fact Check, hoje uma declaração de Catarina Martins sobre a refinaria da Galp em Matosinhos, um dos temas fortes desta campanha. E no Baú das Autárquicas recordamos a história da fuga de Fátima Felgueiras para o Brasil e uma cadeira de Presidente de Câmara que ficou vaga. A fechar o hino de campanha de um dos candidatos a Odivelas, um ex-árbitro que promete mostrar um cartão vermelho. Este Caça ao Voto começa agora. Numa campanha marcada por queixas e mais queixas, a Comissão Nacional de Eleições revela ter recebido cerca de meia dúzia de queixas de cidadãos contra a utilização do PRR no discurso da campanha eleitoral por parte de António Costa, ontem à noite, na Madeira, o secretário-geral do PS e Primeiro-Ministro, referindo-se à fatia do PRR que vai para a Madeira, disse isto. Portanto, não vale a pena ameaçarem-me com a Comissão Nacional de Eleições porque eu não intenciono vir aqui fazer a propaganda do Governo Regional a dizer onde é que o Governo Regional decidiu, bem ou mal, é lá com ele, investir os 697 milhões de euros que nós negociamos e que atribuímos à região autónoma da Madeira. António Costa, ontem à noite, na Madeira, e Hilda Figueiredo anunciou hoje que se candidata pela última vez à Câmara do Porto pela CDU. Será a última vez que serei candidata à Câmara e que espero ter o apoio da população da cidade para, nos próximos quatro anos, continuar a defender os direitos dos moradores. A alma do Porto são as pessoas. Esta é a quarta e última vez que Hilda Figueiredo se candidata à Câmara Municipal do Porto pela CDU. Vamos a contas, quem anda a ganhar e perder votos, com o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e Rui Pedro Antunes, editor de Política. Bem-vindos, meus senhores. Rui Pedro, hoje começamos por ti. Quem anda a ganhar votos? E é por ganhar logo, assim? É. Olha, para ganhar vou ser um bocadinho breve. Se calhar vou existir aqui um bocadinho num tema que já temos falado, mas quem anda a ganhar votos é a Marta Temido. Nós demos aquele caso no fim de semana, que já falámos aqui ontem, da questão da realização do carro, mas parece que a popularidade da ministra é à prova de bala. Portanto, todos os autarcas têm solicitado a ministra, onde foi a vez de Fernando Medina, e não foi apenas aparecer lá e fazer de biblô, foi ter uma intervenção política, foi atacar Carlos Moedas, qual política profissional. E, já hoje, ficámos a saber que, também, na Figueira da Foz, onde Pedro Santana Lopes está bem posicionado para roubar a Câmara ao PS, a ministra Marta Temido, amanhã, vai participar numa ação de última hora, para dar esse forcing final, para ajudar o candidato do PS a conseguir vencer o Pedro Santana Lopes. Portanto, nada avala esta popularidade de Marta Temido, depois de uma pandemia que acabou por ser dura para os políticos, e para toda a gente no geral, naturalmente, e, portanto, ela está imune a isto, a casos que têm uma relativa gravidade, e têm essa gravidade, mas, mesmo assim, continuam a ganhar votos, ou, pelo menos, o PS está convicto dos tais Fox Group, que Marta Temido traz muitos votos. Miguel Pinheiro? Quem ganha é, como é fácil de perceber pelos... Agora pensei que ias dizer quem ganha é você. Isso fica para o último dia. Exato. Como foi fácil de perceber pelas gargalhadas que ouvimos no som ao bocado, é António Costa, que pode dizer aquilo que ia entender, e não lhe acontece nada. Já veio deixar o aviso para a Comissão Nacional de Eleições também se manter quietinha e não ouvir chatear, e, de facto, não vai chatear. Ficámos a saber que a CNE recebeu, finalmente, queixas, porque a CNE só age se receber queixas. Portanto, o Primeiro-Ministro pode estar todos os dias nos telejornais a violar os seus direitos de neutralidade, que é aquilo que estará em causa aqui, porque a CNE não vê telejornais. Os membros da CNE só ligam o televisor para ver telenovelas. E, por isso, agora que têm queixas de cidadãos, vão analisar e na quinta-feira à tarde, portanto, quinta-feira à tarde, depois temos ainda a sexta-feira de campanha e o dia de reflexão, portanto, quinta-feira à tarde irão tomar uma decisão. Por isso, será no fim da campanha que a CNE tomará uma decisão. Estou curioso para ver qual será, mas está aqui provado. António Costa faz o que quer e, portanto, dirá o que quiser e tentará ganhar votos desta maneira. E vamos, então, a quem perdeu votos, Rui Pedro. E aí Rui Rio tem uma especial responsabilidade. Ele tem feito logo queixa e não quis, para não parecer aquela imagem de queixinhas. Exatamente. Quando esperaram que os cidadãos fizessem queixa, não é? Rui Rio disse que não valia a pena, não é? Não valia a pena porque já estava mais que provado que o primeiro-ministro estava a fazer isso. Na verdade, António Costa pode-lhe chamar Coiso, dizer o Coiso vai dar no melhor para construir o IC, não sei o quê. E, portanto, sexta-feira se calhar vai ser assim, se é que não o interromper. Quanto a quem perdeu votos, eu diria Catarina Martins ou o Bloco de Esquerda, porque veio falar já do orçamento, que é muito difícil, com a tal história do costume, das negociações difíceis. E eu percebo que Catarina Martins fala a nível nacional, porque em Lisboa o PCP tem um candidato forte, que é o João Ferreira, mais parece estar-se a sair melhor do que a candidata do Bloco de Esquerda, continua a não conseguir suplantar aquele que é o maior adversário à esquerda do PS. No Porto, Sérgio Guares ninguém sabe quem é, não me parece que seja desta que o Bloco conquista lá. Não falamos de outras cidades como Gaia, onde foi o caso de Luís Monteiro que saiu, enfim, foi toda uma preparação e um resultado que tem sido mais ou menos catastrófico por parte do Bloco de Esquerda. Não é que tenha acontecido nada particularmente mau, mas também não aconteceu de bom. O Bloco de Esquerda, que é um partido que a nível nacional discute orçamentos de Estado, que chega a ser em algumas circunstâncias o terceiro partido mais votado no país, tem 12 vereadores, e antes disso tinha 8, e não se prevê que ganhe mais do que estes 12. Aliás, tinha 2 em Salvaterra de Magos, que foi a única Câmara que alguma vez teve, e que também se prevê que não consiga, se calhar, ter a mesma votação. Pode manter Joana Mortágua em Almada, mas será sempre curto. Nunca será um partido de implantação autárquica. As pessoas confiam no Bloco de Esquerda a nível nacional e até em termos europeias, mas não confiam no Bloco de Esquerda como partido autárquico. E esta campanha vem provar isso. Serve para a Catarina Martins defender os seus interesses a nível nacional, não serve para o Bloco conquistar posições a nível local. Eventualmente nas Assembleias Municipais ter um papel de intervenção política e cívica importante, mas não mais do que isso. Acho que o Bloco de Esquerda a nível autárquico será sempre um partido de segunda e com esta particular agravante que o PCP prova mais uma vez que é a terceira potência autárquica e que tem muito mais poder do que o seu grande adversário à esquerda que é o Bloco de Esquerda. Miguel? Quem perde, acho que é Fernando Medina, que precisamente por causa da participação de Marta Temido ontem no comício foi criticado por Carlos Moedas que disse que Fernando Medina tem uma visão ideológica da saúde e a resposta de Fernando Medina na linha, aliás, daquilo que tem sido o mantra de várias pessoas neste governo é, sim, a nossa visão para a saúde é claramente diferente da proposta da direita e dos seguros. E eu pergunto, Fernando Medina quer acabar com os seguros de saúde? Só para nos entendermos ele acha mal haver seguros de saúde portanto, por ele acabava com os seguros de saúde só para ficar claro e já agora a ADSE é um seguro de saúde ou não é? Já agora acabava com tudo e quem tivesse algum problema ia para a porta de um hospital público também acabava com os hospitais privados ia para a porta de um hospital público e viemos o que acontecia realmente tem muito estes slogans vazios contra os seguros Fernando Medina é contra os seguros de saúde Mas isso cola ou não cola junto? Desde 2014, Miguel que o PS é contra o seguro Isso cola ou não cola? Já estou do eleitorado, Miguel Acho que cola esta coisa de criar um papão O nós e eles Eu só tenho pena que Fernando Medina não seja obrigado a explicar-se até às últimas consequências Eu gostava que ele me explicasse o que é que pensa sobre os seguros de saúde Olha, para mim é a grande pergunta que fica e aliás lanço daqui a um apelo sincero e lancinante a Fernando Medina Por favor, explique antes do dia de reflexão qual é a sua visão dos seguros de saúde? É para acabar, é isso? Só para os eleitores saberem Fica o desafio neste quem ganhou e perdeu votos nas últimas horas nesta campanha eleitoral com Miguel Pinheiro e o Rui Pedro Antunes avançamos neste caço ao voto para a estrada E partimos sem demora ao encontro da Inês Ameixa que em Lisboa tem acompanhado o CDU e Bloco de Esquerda esta manhã Inês estiveste com Jerónimo de Sousa que esteve em campanha em Lisboa mas Jerónimo de Sousa esteve sem o candidato João Ferreira foi avançado alguma explicação para isso ou não? Boa tarde Ricardo Não, quer dizer deu uma explicação mas não deu Jerónimo de Sousa prestou declarações aos jornalistas foi de facto questionado sobre se faria ou não sentido o líder andar com o candidato do município que visita como é de resto habitual nos líderes partidários em eleições autárquicas vão a determinado município vão sempre acompanhados com o respectivo candidato e questionado pelos jornalistas sobre essa questão sobre essa matéria o secretário-geral do PCP afirmou apenas que são opções de campanha foi mesmo esta expressão dada por Jerónimo de Sousa disse que foi assim definida a forma da campanha e ressalvou também que enquanto líder do partido tem feito o país de lés a lés também foram estas as palavras utilizadas por Jerónimo de Sousa que acabou assim por desvalorizar esta questão de certa forma levantada pelos jornalistas surgiu numa ação de campanha em Lisboa de resto não estava acompanhado neste caso pelo candidato João Ferreira o que é facto é que Jerónimo de Sousa apareceu efetivamente sozinho nessa ação de campanha aliás o candidato da CDU só começou as ações de hoje há cerca de uma hora às cinco e meia da tarde essa foi uma ação de resto na Quinta das Conchas no Lumiar em que Jerónimo de Sousa conversou com os pais sobre o alargamento de creches gratuitas e deixa-me dizer-te Ricardo que eu senti-me mais numa campanha para as legislativas do que para as autárquicas isto porque de facto acabou por ser essa medida das creches do alargamento das creches que marcou esta ação de campanha de manhã com Jerónimo de Sousa a adiantar que vai propor essas creches gratuitas para todas as crianças independentemente do rendimento do escalão do rendimento e portanto foi essa a grande notícia que saiu desta campanha desta ação de campanha esta manhã não sei se de facto Jerónimo de Sousa está ou não a fazer uma campanha arriscada a verdade é que o líder comunista não apareceu com o candidato João Ferreira falou de orçamento do Estado e pouco ou nada disse especificamente sobre as eleições autárquicas Inês ouvimos passar aí um avião estás em Campolide em Lisboa agora a acompanhar a campanha do Bloco do Bloco de Esquerda Beatriz Gomes Dias fez mais uma arruada em Campolide desta vez acompanhada por um deputado de renome do Bloco um deputado não só um vários uma arruada de peso aqui com algumas caras bem conhecidas do partido Pedro Felipe Soares também Mariana Mortágua Jorge Costa Isabel Pires todos estão aqui a acompanhar Beatriz Gomes Dias em mais uma ação de campanha neste caso essa arruada aqui em Campolide está prestes a terminar essa ação de campanha durou cerca de meia hora não há nada assim a destacar desta ação Beatriz Gomes Dias foi entrando nos restaurantes nos cafés nas lojas foi cumprimentando os lojistas foi distribuindo flyers e de certa forma nota-se aqui alguma pouca experiência ainda em arruadas por parte da candidata Beatriz Gomes Dias não consigo destacar nenhum ponto alto desta ação de campanha vai assim jogando pelo seguro vai cumprimentando vai ouvindo de certa forma algumas queixas dos habitantes ouviu também muita gente que disse que não votava em Lisboa mas sempre com um sorriso na cara foi cumprimentando as pessoas de resto o que há mesmo a destacar desta arruada em Campo Lido Ricardo Termino já é de facto esses dirigentes de peso que aqui estão a acompanhar Beatriz Gomes Dias E se a arruada foi morna em Campo Lido em Lisboa como descrevia a Inés Ameixa vamos perceber como é que as coisas estão a correr no Porto vamos ao encontro da Rita Penelas uma lista do observador que tem estado no Porto a acompanhar os partidos à esquerda PS, CDU e Bloco Rita vamos começar pelo Bloco que tem a ambição de conseguir pela primeira vez um vereador no Porto ouvimos aqui a Inés a descrever uma arruada morna em Campo Lido como é que está o ânimo da campanha aí no Porto do Bloco? Oxalá fosse morno Ricardo não chega não chega ao morno aliás acho que o único momento até agora tendo em conta que já estamos já hoje é terça-feira em que a coisa que chegou ali ao morno foi no domingo com Catarina Martins no comício em que disse vamos lá é desta é desta vamos lá agora conseguimos um vereador aliás mas sinceramente não sei se acreditam muito nisso ou se foi só aquele ânimo que faltava e que até parecia ser ali um virar de página porque foi no domingo portanto à entrada da última semana de campanha nesse mesmo dia à noite os jornalistas receberam um e-mail assim em cima da hora avisar que no dia seguinte haveria roada com Francisco Colossan toda a gente ficou empolgada não é? será? é deste isto arrancou mesmo mas de facto nem morno nem frio congelado mesmo um ambiente confrangedor até para quem estava porque notava-se um desconforto tão grande quer em Francisco Colossan quer em Sérgio que foi muito difícil sequer gerar ali algum ambiente e entretanto como ouvimos no arranque a eterna candidata da CDU Hilda Figueiredo a candidata ao Porto anunciou que esta seria a última vez a quarta vez é notícia porque Hilda Figueiredo é quase sempre a candidata da CDU ao Porto e porque assume que à partida não será vamos ver Hilda Figueiredo aliás que faz 73 anos no próximo mês ela é da idade do Presidente da República mas mesmo assim continua a ser a candidata que tem à esquerda pelo menos das campanhas mais exigentes é ela que está sempre na rua portanto a CDU aqui claramente a fazer uma campanha para manter o eleitorado que é garantido para ter a certeza que não perde o bloco que ainda sonha em crescer aqui a CDU a tentar manter a variação de Hilda Figueiredo ela que joga muitas vezes aquele tronfo eu sou a única vereadora que à segunda-feira à tarde tem o gabinete de portas abertas para receber todos e que agora começou a intensificar mais a apelar à quebra ou à tentativa de bloquear aqui a maioria absoluta de Rui Moreira que preocupa a CDU no sentido em que houve muitas coisas ela ontem a admitir inclusivamente isso numa declaração aos jornalistas muitas coisas que Rui Moreira não levou para a frente neste mandato que atirou para o próximo cheio de confiança na reeleição naturalmente mas questões como o alojamento local que são muito caras à cidade e a regulamentação e Hilda Figueiredo agora a usar isso para pedir aqui um bloqueio à maioria absoluta e ao voto útil na CDU que é um dois em um não é? garante aqui a continuidade da CDU e a tentativa de bloquear a maioria absoluta então de Rui Moreira Rita Penela jornalista do Observador que está no Porto a acompanhar as campanhas do PS Bloco de Esquerda e também CDU falamos também com a Inés Ameixa que tem função semelhante em Lisboa neste caso anda a acompanhar a CDU e o Bloco de Esquerda já a seguir vamos para o Fact Check Bem-vindo Pedro Rainho Olá Ricardo Hoje olhamos para uma frase de Catarina Martins sobre um assunto que tem sido um assunto quente desta campanha a questão da refinaria da Galpa em Matosinhos É um assunto quente da campanha e não é propriamente um assunto novo porque é um despedimento coletivo anunciado no final de 2020 que depois foi concretizado ao longo deste ano Ora, António Costa e é aqui que o assunto renasce António Costa disse que o processo de encerramento da refinaria de Matosinhos sumou e multiplicou disparates e que a empresa merecia uma lição exemplar e foram essas palavras que levaram Catarina Martins a reagir com críticas também duras e a dizer que uma empresa que tem lucros no momento de crise pandémica não pode despedir Esta foi a posição do Bloco de Esquerda que o Partido Socialista rejeitou E essa tem sido a posição que o Bloco tem defendido nos últimos anos? Pelo menos desde 2012 que o Bloco defende esta posição voltou a apresentar uma medida nestes termos nas negociações para o orçamento do Estado de 2021 e essa proposta abrangia empresas que tivessem tido lucros nos últimos seis meses e que beneficiassem de apoios públicos para a manutenção do emprego e da sua atividade corrente A ideia do Bloco de Esquerda era que as empresas fossem obrigadas a manter o nível médio de emprego dos últimos 12 meses e essas obrigações sobre o emprego incluíam obrigações sobre trabalhadores permanentes que não podiam ser despedidos contratos de outsourcing e prolongamentos de contratos a termo Qual é que foi o resultado desta proposta? Não houve acordo com o Governo e a proposta nestes termos caiu E aqui chegados carimbo? À partida seria um carimbo verde Ricardo mas temos aqui só umas nuances Vamos a elas Nuance número 1 A Galp não teve lucros em 2020 apesar de ter distribuído dividendos Depois a proposta do Bloco de Esquerda significava na prática um forte constrangimento àquilo que é a iniciativa à liberdade empresarial Ora o Governo o que é que acabou por fazer? Inscreveu no Orçamento de Estado uma penalização nos incentivos fiscais para o investimento durante 2021 nas empresas com lucros que tivessem tido lucros em 2020 e que não mantivessem o tal nível de emprego Portanto é um contexto que não pode ser ignorado e que na verdade nas palavras de Catarina Martins foi um pouco secundarizado Dito isto o verdito é praticamente certo É um verde? É um verde ali um bocadinho mais disfarçado Toma lá o carimbo Obrigado aqui vai Ricardo E já daqui a pouco o hino de apoio ao candidato do PSD CDS Aliança IPDR a Odivelas o ex-árbitro Marco Pina que promete cartões vermelhos ao PS Mas para já vamos ao baú das autárquicas Nesta altura já Francisco Assis tinha tirado os óculos porque sabia o que aí vinha Uma turba de militantes socialistas de Felgueiras seguia atrás do então presidente da Federação Distrital do Porto com empurrões e insultos As imagens nas televisões são difíceis de esquecer Nesse 16 de maio de 2003 Francisco Assis era uma espécie de inimigo número um de Felgueiras e sentiu na pele quando se deslocou ao município depois de ter retirado a confiança à autarca Fátima Felgueiras Na altura estava fugida no Brasil depois de lhe ter sido decretada a medida de coação de prisão preventiva no processo em que era arguída por motivos de corrupção A Federação do PS Porto tinha solicitado aos restantes vereadores socialistas que se demitissem de forma a provocar a dissolução da Câmara Municipal e assim convocar eleições intercalares e eleger um novo presidente Mas os vereadores recusaram e Assis retirou-lhes a confiança política O resultado foi este Os apelos à calma de nada serviram e Assis foi várias vezes agredido no trajeto até à sede do partido Seguiu sempre mostrando não ceder perante o comportamento criminoso dos militantes e felgueirenses que se uniram com o único objetivo de dar uma sova ao líder da distrital Acabou por ser retirado da cidade pela GNR depois de ter estado refugiado num edifício nas proximidades onde ficou retido durante 15 minutos até à chegada ao local dos efetivos da guarda O dirigente socialista acabou por deixar Felgueiras num jipe da GNR que abandonou o local a grande velocidade não sem antes explicar bem porque ali estava e porque razão faria tudo de novo Sempre que há situações desta natureza em que há violência são situações totalmente inaceitáveis num estado de direito democrático como é aquele em que vivemos de qualquer das formas eu tinha a obrigação de vir aqui Apesar das agressões dos pontapés dos insultos e até de ter levado com caixotes do lixo Assis não apresentou queixa formal e coube ao Ministério Público abrir um inquérito uma vez que se trata de um crime público Dois anos depois nas eleições autárquicas de 2005 Fátima Felgueiras regressa do Brasil e concorre pelo movimento independente sempre presente é reeleita para a Câmara de Felgueiras com maioria absoluta A jornalista Judite França amanhã trazemos outra história do Baú o atual presidente da Câmara de Felgueiras eleito por uma coligação PS livre é recandidato nestas eleições E agora para acabar um hino Minha querida Odivelas o que fizeram contigo as pessoas aqui trabalham no duro mas os jovens não têm futuro Marco Pina é candidato a Odivelas apoiado pelo PSD CDS Aliança IPDR o ex-árbitro de futebol usa o hino de campanha para afirmar que quer expulsar os socialistas do poder Agora o socialismo vai ter fim Chegou o marco Vamos confiar Vamos, vamos, vamos Nada para um povo quando quer mudar A sonorização é do Diogo Casinha e da Beatriz Martel Garcia Eu sou o Ricardo Conceição O Caça ao Voto regressa amanhã Os poderosos não nos irão calar Só um árbitro os vai expulsar Chegou o marco Vamos confiar Vamos, vamos, vamos Nada para um povo quando quer mudar Chegou o marco Vamos confiar Vamos, vamos, vamos Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto